Música Boa tarde São Paulo, boa tarde Brasil, inicia agora o programa Mulher Moderna. Meus agradecimentos ao Terra e Mar e Gastronomia, que é um rede de restaurante e buffet, e ao Clube Corinthians, que nós viemos aqui gravar o programa, meu muito obrigado. Hoje aqui nós vamos falar da tecnologia no mundo da Mulher Moderna. Estamos aqui com a doutora Carliane, boa tarde. Boa tarde Marilda, obrigado pelo convite. Estamos aqui com o Eduardo. Boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos aqui com a Daniela. Boa tarde, obrigado pelo convite. Estamos aqui com a Luna. Gratidão, novamente aqui com vocês. E a Denise. Ei pessoal, boa tarde de novo aqui, feliz. Então ótimo gente, como que vocês estão? Bem, todo mundo? Todo mundo bem, né? Então tá bom. Agora nós vamos falar agora da tecnologia na mulher, no mundo da mulher moderna. Nada como a Daniela, que ela vai falar um pouquinho da agência dela. Isso. A nossa empresa chama Hotel WWW. É uma empresa que desenvolve sites, que monitora o marketing na internet há 15 anos. Então a gente sabe bem o que é o mundo da internet. E hoje ele tá bem atual, tá sendo muito um funcional. Vários aplicativos te levam e te trazem com apenas um clique no celular. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bacana. E o Eduardo vai falar da contenção de despesas, né? Que a pessoa pode estar fazendo isso, né? Sim, existem inúmeros aplicativos hoje na internet que proporcionam o pleno controle das suas despesas. E além disso, a internet acabou por democratizar plenamente a possibilidade de investimentos. Então eu vou falar um pouquinho disso também. Legal, legal. Então vamos começar o assunto? Vamos, claro. É com você, Eduardo. Então tá bom. Assim como em diversos outros setores da nossa vida cotidiana, a tecnologia, ela vem a auxiliar e vem a ser uma ferramenta muito importante na administração do nosso orçamento. Então, inúmeros aplicativos já disponíveis no mercado, a partir da inserção de dados, do comportamento das suas despesas, você pode ter um controle, analisar qual é o perfil das suas despesas. Enfim, saber administrar de uma forma muito mais correta o seu orçamento, né? Além disso, o Tesouro Direto, que é uma plataforma digital, é uma forma muito democrática de investimentos. Diferente de outras aplicações, com R$ 30, você só pode fazer investimentos e ter uma rentabilidade acima da inflação, o que nos dias de hoje é um investimento muito favorável. Legal, legal, bacana. Me fala uma coisa, tem algum site, alguma... Porque hoje em dia está todo mundo comprando virtualmente, quer mais em conta, mas está tendo muito problema nisso também, não está? É sempre importante fazer a análise criteriosa dos locais na web e onde você deve realizar suas compras. Existem alguns portais que indicam, através de classificações dos níveis de segurança, o IBIT é um que eu normalmente utilizo. Lá você tem uma avaliação da empresa, mas... Repete novamente para o nosso... É o IBIT. O IBIT, normalmente é uma referência importante na web brasileira e te dá claramente, através de vários indicadores de níveis de serviço, como é que é o comportamento do atendimento ao consumidor dessas empresas. Então, normalmente eu utilizo o IBIT e recomendo. Muito bem, eu vou começar a olhar o IBIT também. Doutora Carliane, tudo bem? Tudo bem, Marilda, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Você faz um trabalho que é de conciliação arbitrária, não é isso? É mediação, né? Mediação, é. E a gente está falando exatamente nessa era tecnológica. Hoje as pessoas podem resolver o seu conflito, inclusive por via digital. Então, qualquer pessoa, qualquer consumidor, inclusive pode entrar no site e digitar mediação digital e você pode estar solicitando um mediador para resolver o seu conflito, inclusive por via digital. Então, assim, é um trabalho bacana, é uma experiência muito válida, porque hoje você não depende exclusivamente do Poder Judiciário para resolver os seus conflitos. Os conflitos podem ser resolvidos através de um mediador, que é o trabalho que hoje eu desenvolvo, que eu sou mediadora de conflitos. Então, as pessoas contratam esses mediadores para que ele possa auxiliar de uma melhor forma possível os seus conflitos, sentar com as pessoas, para que elas possam apresentar realmente algo que vai atender os interesses de ambos. Então, sai daquela famosa sentença do juiz para uma composição que vai atender ambos os interesses. Então, segundo nós fomos tomar um café e você estava me explicando, vamos supor, se tem um problema na empresa, para você não ir no fórum, aquela dor de cabeça, o constrangimento, você pode ir até o escritório, marca o horário e tem lá uma reunião com a parte contrária, não é isso? Qual é o trabalho do mediador? Ele é contratado por uma das partes que tem interesse que o conflito seja resolvido não por via judicial, por uma composição na via privada. O mediador convida a outra parte do conflito. Se a outra parte tiver interesse também para sentar para essa reunião, começam então as reuniões sendo realizadas pelo mediador. Nós normalmente fazemos reuniões individuais, então eu me reúno com uma parte, depois eu me reúno com a outra parte, eu vou tratando esse conflito para que num futuro próximo a gente possa marcar uma reunião conjunta para sentar para resolver esse conflito que eles trouxeram no primeiro momento. Isso pode ser feito num escritório particular. Que bom, hein, gente? Então, isso já é uma tecnologia para a mulher moderna e para o homem moderno, né? Porque hoje não precisamos mais perder tempo, né? Com o fórum, vai lá, resolve, já mata aquilo lá e acabou e pronto. Sim, é um título executivo extrajudicial, né? Feito pelo mediador, ele é válido, assim, as pessoas podem ficar muito tranquilas que todo o trabalho feito pelo mediador é extremamente reconhecido, inclusive hoje, pelo Código de Processo Civil. Bacana. E o juiz que dá sentença? É, o juiz, ele homologa os acordos. Então, muitas vezes, muitos acordos por questões, quando envolvem direitos indisponíveis, nós é obrigado a levar para homologação. E aí você leva até o juiz apenas para fazer essa homologação desse acordo. Mas você não vai passar por todo aquele trâmite de audiência, de ter que ir ao fórum, perder dia de trabalho, enfim, horário. Então, você pode se reunir com o mediador no horário flexível, que no fórum você não tem condições de fazer dessa maneira. Então, você consegue ter disponibilidade de local, horário. Então, o mediador recebe as pessoas. Eu já fiz mediação de domingo num condomínio, porque no domingo é o dia melhor para que eu possa receber todas as pessoas. Então, eu já fiz mediações num condomínio num domingo. E as pessoas saíram altamente satisfeitas com o resultado. Então, a proposta inicial era ajuizar uma ação e, através da mediação, isso não foi necessário. Bacana, bacana. Agora, me fala, Daniela, um pouquinho da sua agência, do seu trabalho, da sua história, que eu sei que você começou muito jovem, que você já me contou um pouco da sua história. É verdade. Então, complementando um pouquinho do que os nossos amigos aqui estão falando, a internet é excelente, mas a gente tem que tomar uma série de cuidados. Fazer uma pesquisa segura, ver se não tem reclamação do site que vai entrar para fazer uma compra. Não existe nada ilusório. Você achar um produto lá com 50% do preço, não compra, porque não tem isso no mercado. Então, tem que tomar muito cuidado com essa parte. E aí, um pouquinho sobre a nossa empresa. Eu tenho uma empresa há 15 anos. Resolvi abrir a empresa por ser mãe, mulher e dona do lar. A gente que é empresária, que tem filhos, que tem marido, a gente sabe o quanto é difícil ir para o mercado de trabalho e trabalhar, entrar às 8 e sair às 5. Então, por uma necessidade pessoal nossa, minha e do meu marido, a gente resolveu abrir o escritório. E hoje a gente tem mais de 500 clientes, desenvolvemos sites, desenvolvemos sites, plataformas para celular, aplicativos e representamos algumas empresas aí no mercado já administrando 100% do meu tempo. Cuido dos meus filhos, cuido do meu marido e cuido do escritório. Isso tudo é com uma longa experiência aí de 15 anos. Bacana. Agora vamos chamar um comercial e já vamos falar com vocês duas já, já. Terra e Mário e Gastronomia, que é uma rede de restaurante e uma rede de buffet. Eu estou aqui com a Simone. Tudo bem, Simone? Tudo bom, Marilda. Me fala um pouquinho da Terra e Mar e Gastronomia. Tá, o Terra e Mar, ele é uma rede, como você falou, de restaurante e a gente também atende a parte de eventos. Hoje a gente tem, o Terra e Mar, ele está há 15 anos no mercado e a gente teve uma oportunidade há 3 anos atrás, que foram as portas abertas pelo Corinthians, de assumirmos a administração aqui do restaurante e não só do restaurante, como também da lanchonete. Hoje também nós atendemos no Clube Guarapiranga, onde nós temos 3 espaços aos quais reservamos para eventos. Então, você noiva que tem interesse em casar, há pouco tempo a gente abriu o Mirante, que é onde você pode realizar a sua cerimônia religiosa, né? De frente para a represa. Então, gente, não perca. Nós temos também, atendemos em Moema, no Clube Armênio. Lá nós temos um espaço maravilhoso, onde atendemos, onde o espaço comporta até 450 pessoas. E temos também no Círculo Militar de São Paulo, né? Também outro local, assim, perfeito para um happy hour, né? Reunião de amigos. Então, eu, assim, não percam, gente. Eu acho que vale a pena, né? O atendimento, a gente, hoje, a gente está com um diferencial muito grande, né? Na parte do atendimento. Vocês podem vir, com certeza vocês serão bem atendidos. E outra coisa, vocês também podem realizar reservas, né? Nós trabalhamos com reservas. É só entrar em contato no telefone 293-2192 ou ates 947-29-0191. E aí, realiza a sua reserva. Em momentos, assim, em épocas comemorativas, a gente também faz reservas e a gente trabalha com o cardápio diferenciado. Então, vale a pena, gente, vocês conhecerem. E conhecer também um pouquinho aqui do Clube Corinthians. Repetindo o telefone. 293-2192 ou ates 947-29-0191. Terra e Mário e Gastronomia. Vale a pena conferir. Vem conhecer aqui. E o meu recado agora é para você que quer conhecer uma empresa que há 75 anos no mercado. Se preocupa em fabricar fornos e fogões elétricos, né? Da melhor espécie, com o preço que cabe no teu orçamento. Gente, eu estou falando da Laír. Afinal de contas, só de fogões e de fornos, só de fornos, né? Melhor dizendo, são mais de 20 modelos. Desde os mais básicos aos mais luxuosos. Branco, inox, você escolhe. 46 litros, gente. E o melhor é que eles assam de dentro para fora, deixando os alimentos sequinhos. E muito rápido, né? Fazendo com que você ganhe tempo para estar com a sua família, viu? Sem contar os fogões, que são vários modelos. Tem fogões com panel em braile, né? Olha que sacada bacana. Porque eles estão sempre preocupados com essa parte social também. Ah, se você mora em locais pequenos, quer fazer aquele churrasco, chamar a sua turma, não tem problema. Porque eles também trabalham com as churrasqueiras elétricas que não fazem fumaça aí dentro do seu espaço, viu? Para isso, entre em contato. Está aqui o telefone, site www.lair.com.br Dá uma olhadinha, gente. Porque é cada modelo maravilhoso, prático, funcional. Sobretudo, com a utilidade que você vai ter aí, ó, por muito tempo, viu? Lair, há 75 anos no mercado, preocupando em fazer o melhor para você. Afinal de contas, inovação e qualidade fazem toda a diferença. Hoje, o programa Mulher Moderna na forma e elegância aqui na Toto Pé. E eu já comecei, né? Fazer limpeza de pele, com cristais, né? É um peeling de cristais, sequei meus vasos. E elas estão falando, estou aqui com a Denise, com o Ivan. Eles vão falar um pouquinho dos procedimentos. Oi, tudo bem? Olha, recomendo. É um rejuvenescedor facial instantâneo. De uma empresa, de uma multinacional. Que tem como a representação de uma empresa, da Nestlé, do grupo Nestlé. Que vale muito a pena. É para aquelas pessoas que não querem esperar para amanhã. Que já faz instantaneamente. E esse procedimento é específico para hidratar a pele e para rejuvenescer. O procedimento que nós estamos falando chama-se Restylane. Ele é o Skin Booster. É um tratamento rejuvenescedor. Conforme vai fazendo as aplicações na face do paciente, a pele vai abrindo e diminuindo as suas linhas de expressão. E isso traz resultados duradouros em até um ano. E adivinha o que eu estou fazendo aqui na unidade do Toto Pé? Estou aqui com o Daniel, que ele é esclero. Eu sou biomédico esteta e estou fazendo uma sessão de escleroterapia em você. Estou fazendo uma secagem de vasinhos. E agora, gente, o inverno está chegando. E você pode muito bem estar secando os seus vasinhos. Não é não, Daniel? Com certeza. Sempre bom secar os vasinhos. Deixar as perninhas limpas. E não dói. Rapidinho. Ele já fez aqui. Que bacana, gente. Já acabou. Uma injeção dá quanto? Varia de acordo com a quantidade de vasos e de fluxo sanguíneo, na verdade. Cada pessoa vai precisar de um número de sessões certinho. Vai variar de pessoa para pessoa sempre. A gente completa agora 19 anos de qualidade e tradição. Então, a gente tem especialidade com laser, botox, rejuvenescimento. E a gente trabalha com qualidade. E a gente fala sempre que elegância é beleza a seu alcance. Por quê? A gente trabalha com ótimos preços. A gente faz também parcelamento. E a gente cobre qualquer orçamento, desde que esteja dentro do padrão de qualidade de uma clínica de estética. Então, a elegância é uma clínica que pensa em a cliente estar sempre se cuidando o ano todo. Por isso que a gente trabalha com preço reduzido, para a pessoa poder voltar sempre. E eu recomendo você vir e experimentar. Esse mês de clínica, mês de abril, nós estamos com promoção de um tratamento chamado Crio Redux, que é o Crio Lipolese. O único que tem no Brasil com a Visa. O endereço das clínicas são aqui no Tatuapé, na Praça Coronel Sandoval Figueiredo, número 63. Na Santa Cruz, rua Loef Green, número 1448. E no Arthur Alvim, rua Doutor Campos Moura, número 30, sala 1 e 2. O que você está esperando? Mulher moderna. Vem para cá, elegância. Fica linda. Aproveita agora o outono e inverno para chegar no verão. Está maravilhosa. Elegância, a beleza ao seu alcance. Voltando agora, agora eu quero saber, a mulher, depois dos 50, pode, não é isso? Denise, me fala um pouquinho. E aí, pessoal, obrigada. Mas, opa, obrigada por mais essa gratidão demais de estar aqui novamente. Eu acho que a gente está aprendendo, né? Eu aprendi a mexer com o computador mais jovem. Eu fui, assim, meio que empurrada para esse mercado. Você falou 15 anos, né? Eu tive a oportunidade de fazer o primeiro reality show do Brasil em 1999, 2000, quando ninguém nem falava internet, a internet era discada. Eu fui convidada pelo Banco de Eventos para lançar o primeiro cartão de crédito virtual do Unibanco, o E-Card. Onde nós colocamos um rapaz, aqui em São Paulo, e uma moça no Rio de Janeiro, trancafiados dentro de um apartamento cada um. Com 60 mil reais cada um nesse cartão virtual, eles entraram com a roupa do corpo, um kit preparado pelo Amir Klink. E ali eles tiveram que construir a vida deles em 99 dias, trancados nesse apartamento. Qual era a minha função? Era gerar conteúdo para aquele apartamento ser visto pela internet, para despertar a curiosidade das pessoas. Foi uma experiência incrível, porque não existia nenhum mercado... A única fonte de e-commerce era o mercado livre. Sim. E, além de ter que gerar conteúdo, eles tinham que viver daquilo ali e era real. Não tinha mentira. A gente não podia comprar coisa e colocar no apartamento, porque nós éramos muito vigiados e auditados pela imprensa. Foi um desafio muito grande. Eu fui para o Terra, tive que aprender a mexer com a internet, não sabia nada, 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 nada. Eu era produtora de eventos. Então, foi um desafio. Nós tivemos 8 milhões de visitas. Nós fizemos, durante esses 99 dias, fizemos tudo. E aí eu fui aprendendo a mexer. Já fui jogada nesse assunto. Hoje, a minha neta tem dois anos, vai fazer dois anos agora. Ela vai na televisão e fica com o dedinho assim na televisão. Ela não entende que é livro, ela quer fazer assim no livro. Eles já sabem mais do que a gente. Então, eu estou me reinventando nessa história da tecnologia. Acho que a mulher dos 50 mais, ela tem mesmo que se reinventar. Toda mulher tem, mas é mais difícil para a gente. Eu estava contando aqui, eu fiz uma viagem pelo Rio Douro com duas amigas de 50 mais. A gente resolveu passear, fazer um final de semana no final do ano. E foi divertidíssimo, porque a gente não levou mapa. Vamos usar a tecnologia. Somos mulheres poderosas, todas cheias de nós mesmas. O que nós nos perdemos com aquele negócio, sabe, de entrar aqui, sair ali. Tínhamos uma degustação de vinho, chegamos atrasadas na degustação. Mas a gente ficou ali firme, tem esses vídeos, gravamos tudo. Então, assim, agora tem o YouTube, a gente tem que ir para o YouTube, né? Porque a gente tem que fazer, se a gente quiser ir lá, botar a cara, mostrar o nosso produto. Tem agora essa história de personal brand, que você é uma marca. Então, você tem que aprender. Eu estou aprendendo tudo isso. Eu fico ali, sou a rainha da pesquisa, catuco, tucu, vou, entro e erro. Aí, às vezes, o vídeo não está bom. Eu falo, não, não é isso que eu quero. Espera aí, o que a gente vai fazer? É difícil, mas acho que é possível e é necessário. É necessário, porque tudo é no aplicativo agora. Quer pedir uma comida? É no aplicativo. Quer... Não tem, você não fala mais com gente, você fala com máquina, o tempo todo. Quer fazer uma reclamação? Vai no aplicativo. Você vai na defesa do consumidor, não consegue. Vai no reclame aqui, consegue. Desculpa, mas é real. Eu vivi isso há pouco tempo. Então, tem que se reinventar mesmo, né? Tem que buscar aí as ferramentas. Com certeza. Agora, Fernanda, você que é essa geração nova, né? Que agora é tudo internet, é Whats, enfim. O que você fala disso, né? Porque você tem 14 anos, nem brincou de boneca, acredito que não, né? Já entrou com os celulares, fala a verdade. É, pelo fato de eu nascer em uma geração mais recente, desde pequena eu tenho contato com a internet, sempre aplicativos, tudo. E acaba sendo um vício. É um vício. Porque já acorda, tá lá no celular, vendo Instagram, Facebook, Snapchat. E sempre usando esse meio para divulgação também, estudo também. Tem várias plataformas para ajudar. Então, quer dizer que para você, arrebentou, né? Arrebentou. É um bom espaço, né? Ficou. Porque já é diferente da nossa época, né, Denise? A gente tinha que ir para a biblioteca, né? Fazer pesquisa. Tinha que ir para a biblioteca. Eu me lembro, ficava lá me descabelando, né? Agora a biblioteca nem existe mais. É, agora é só entrar no Google, vai em qualquer site, você encontra qualquer coisa. É o oráculo, né? Agora vamos falar com a Luna, né? Afinal, pode ter tudo internet, mas ela ainda está nas cartas cigana. Ela é uma terapeuta holística. Fala um pouco de você. Bom, eu sou a Luna. A tecnologia também entrou no meio holístico. Então, eu tenho um site, que é sandraluna.com.br E através desses sites, tem os aplicativos que eu tenho na loja virtual. Atendo também pela internet, porque tem muitas pessoas que não são de São Paulo. Não podem vir nas consultas presenciais. Então, fazem lá o pagamento na loja virtual. O pagamento já acusa que foi positivo. Marco o dia e horário e faço atendimento. Tem muitas brasileiras que estão fora do Brasil. Também faço atendimento. Então, a tecnologia, hoje em dia, ajuda em muito. Tem os meus produtos também, que trabalham tudo na questão de energias. Tem lá na minha loja virtual. Então, a tecnologia me ajudou e muito. Então, vamos lá dizer o que esses baralhos falam do horóscopo. Vamos lá? Vamos lá, então. Vamos para o signo de? Ares. Ares. Arianos, para esta semana, muita insegurança. Eu vejo muito nervosismo, impaciência e vamos ter que mudar o foco. Não persista naquilo que não traga resultado. Ariane, preste atenção no seu recado. Vamos lá? Touro. Uma semana muito positiva, energeticamente. Escuta a sua intuição, porque ela que realmente está com a razão e tem tudo para dar certo. Então, confia e vai acontecer. Olha a intuição. Então, câncer, vamos lá, cancerianos. Vamos para os gêmeos? Pulamos para os gêmeos antes, então. Gêmeos, olha só, a energia da prosperidade aflorando. Então, o trabalho está no caminho certo. Vamos fazer acontecer muitas parcerias, tá? Então, não perca as oportunidades. Olha, começa aqui com o programa Mulher Moderna, hein? Olha as parcerias. Que ciclo você é, Fernanda? Escorpião. Ih, deu muito escorpião aqui no programa, hein? É. Você é que signo? Sagitário. Agora vamos para o câncer, né? Vamos ver o que os cancerianos têm. Está dizendo o quê? Cuidado com as pessoas que você anda confiando demais. As cartas dizem, muito cuidado com quem você anda falando ou dando muita credibilidade, porque o interesse é único. Passou isso, a pessoa some do seu caminho. A falsidade, hein, gente? Vamos lá para o Leão, Leoninos. Uma semana muito positiva, tenha um pouquinho de paciência, porque também as oportunidades estão no seu caminho, mas confie um pouco no seu potencial. Às vezes as pessoas não confiam em si, espera que outros vêm, que abram a porta e nem sempre é essa oportunidade. Então, está dizendo, faça o seu melhor, que é o melhor que vai dar certo também. Olha aí, hein? Faça com o fim em você, hein? Vamos lá para o próximo símbolo de? Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá, os virginianos. Vamos lá, virginianos. Olha para relacionamento. Vamos esquecer aquilo que não deu certo. Olha a paquera aí no ar, muito positivo. Então, tem relacionamento novo. Vamos trabalhar essa autoestima, estar feliz para a gente atrair aquilo que a gente deseja. Esta é realmente o recado desta semana. Esquece esse relacionamento antigo, que é dor de cabeça. Vamos lá. Vamos lá para o próximo signo. Agora vamos lá, então, para o próximo signo de escorpião. Parceria. Olha você saindo do lugar, você crescendo, os resultados, aquilo que você acreditou lá atrás acontecendo. Então, muito positivo para você, realmente. Siga em frente. Ai, que tudo, hein? Né, Lucimar? Aí, ó, parceria. Vamos lá para o sagitário, né? Vamos lá para os sagitarianos. Quem está esperando aí respostas que estão em andamento, está dizendo que esta semana sai. Então, contratos sendo positivos, parcerias novas, nada de tensão nervosa, ansiedade, porque senão se afasta aquilo que está por vir. Vamos acreditar. Olha aí, hein? Aqui tem três sagitarianos, hein? Ó, as parcerias. Vamos lá para a Capricórnio. Capricórnio. Opa! Muita insegurança, energia negativa, medo, ansiedade, insônia. Vamos parar. Dá um break. Vamos ter uma válvula de escape, né? Para se sentir melhor, liberar essa tensão nervosa, para que você esteja um pouco mais leve e seja feliz também, porque esta energia não te pertence. Falta quem? Falta aquário. Aquário. Aquarianos. Muito positivo essa questão de ser guerreira, deixar o estresse de lado e fazer acontecer. Aqui está dizendo novo plantio. Então, vem novos acontecimentos, mudanças. E tenha contigo, mudanças vêm para melhor, nunca para pior. Muito bem. Acabou? Peixes. Peixes. Falta peixes. Vamos lá, piscianos. Cuidado aí com as pessoas mal intencionadas. Você está sendo avisado, mas mesmo assim você fica naquela questão, não, vamos dar mais um voto de crédito. Não é isso que é... Não, é isso sim, porque senão você vai ter problemas aí financeiros. Vamos ficar atentos. Amigo, quem avisa, amigo é, né? Então, volto já já. Toda mulher moderna quer ser cada vez mais bonita e mais moderna. Por que não aqui no consultório da doutora Lídia Sano? Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Marilda. Então, eu sei que você, além, doutora, linda, maravilhosa, além de ser dentista, tem muitos outros tratamentos, procedimentos. Me fala um pouquinho. Então, Marilda, a gente, além de deixar o sorriso mais bonito, a gente também cuida de toda a parte da pessoa, né? Então, a gente tem o procedimento de botox, preenchimentos, fios de sustentação, que dão um up, né, no lixo, no rosto. A gente tem a bichectomia, que é a remoção de gordura na bochecha. E vários tipos de químicos, né? Pra deixar a pele também mais linda. Além, é claro, quem quer ficar em forma, tem também uma equipe que cuida das pessoas pra elas chegarem a um peso ideal. E me fala uma coisa. Esse todo, esse tratamento, né? Além de você começar pelo sorriso, né? Que esse sorriso é maravilhoso. Me fala uma coisa. Você faz todo esse tratamento aqui na clínica? A maioria dos tratamentos são feitos aqui. Por exemplo, a questão da arquitetura bucal, né? Que a gente fala. É feito aqui, né? Tem toda a parte de prótese, restaurações, clareamentos, né? E a gente também faz a parte de botox, preenchimento, tudo aqui. Só a questão do emagrecimento, que a gente tem os coaches, né? Uma equipe de coaches, que pode ir até a sua casa, né? As casas da pessoa, pra fazer uma avaliação, com uma balança de bioentredância, ver como que tá a parte muscular, a parte de gordura, né? E aí a gente faz todo um acompanhamento dessa pessoa até que ela chegue no peso ideal. Que maravilha! Eu já vou começar a me tratar, né? Logo, logo vocês vão ver como eu vou ficar. Aqui é a rua Pucarama, né? Apucarama 282, conjunto 62, metrô, carrão. Isso, exatamente. O telefone pra contato é 2297-3008. E o meu celular é 97402-8423. Que é o WhatsApp. Exatamente. Vocês podem mandar mensagem direto pra mim, sim, tá? E ó, preço bem acessível, ela parcela no cartão de crédito, não é não? E você vai sair daquele link, bela. Aproveita agora o outono e inverno, né? Pra fazer esse tratamento, né? Que não tem tanto sol, muito calor. Que vai ser melhor pra sua pele, né? E vem pra cá conhecer um pouquinho da Lídia e vai ficar muito mais bela. Muito obrigada a todos, um beijo. Você que tá aqui em São Paulo procurando um transporte executivo com qualidade, eficiência e segurança, vem conhecer um pouquinho da Vip Driver. Olá, Djalmir Ferreira, tudo bem? Tudo bem, e você? Como vai? Tudo bem, boa tarde. Agora me fala, qual os serviços que a Vip Drive oferece? A Vip Drive oferece transfer, receptivo em aeroportos, trabalha com eventos, oferece o by night, city tour pela cidade de São Paulo, a parte não só diurno como noturno. E o Leve Traz e crianças para o colégio, para eventos, aqueles pais que têm a preocupação e a necessidade da parte de segurança, a Vip Drive dispõe dessa parte do Leve Traz. Eu sei também que vocês trabalham com o serviço de carros blindados e helicópteros também. Sim, só carros blindados e o helicóptero também. No caso, esse segmento é para o blindado e quando existe uma necessidade maior, uma operação mais complexa para o executivo ou para o cliente, nós vamos estar dispondo do helicóptero. Eu sei que a empresa faz eventos, que tipos de eventos? Sim, na linha de empresas, a parte corporativa, a parte de artistas também, prestando serviço na parte de agências. Enfim, no que se diz respeito que vai colocar o carro blindado, exige a segurança, nós estamos sempre lá. E por que contratar a Vip Drive? Eu costumo dizer que segurança é acima de tudo. Aí fica uma pergunta, quanto vale o problema que você não teve? Não tem como a gente saber, então é melhor evitar. Com certeza. E hoje em dia, do jeito que está acontecendo, tanto sequestro, tanta coisa, eu acho melhor evitar. E nada como um carro blindado, executivo, te acompanhando. E assim, ele fez uma promoção maravilhosa para todos os telespectadores que estão assistindo o programa. 10%, quem ligar e avisar que assistiu a matéria, né? Não é não? Exatamente, 10% é isso para os telespectadores e amigos do Mulher Moderna. Ó, bacana. E o WhatsApp é 99563 9595. Pois é, a rede social é www.vipdrive.com.br. E o fixo 2883 5884. Vip Drive. Segurança, confiança, uma pessoa maravilhosa, 26 anos de experiência. Vem para cá. Vip Drive com você. Programa Mulher Moderna. Música Aqui é a Tacadista. Quem compara, compra aqui. Vem conhecer a nossa loja aqui do Ericanduva e o Edgar vai falar um pouco. É isso mesmo, Marilda. Aqui você encontra grandes marcas, várias formas de pagamento. E o nosso slogan é, quem compara, compra aqui. Você ainda não conhece? Venha conhecer. Aqui é uma loja nova, ampla, com várias formas de pagamento. Aceitamos cartões de crédito, de débito. Tem um estacionamento amplo, com várias marcas. Aqui temos grandes marcas, tantas marcas famosas como as marcas convencionais. Aqui você não perde para ninguém. Aqui a gente tem comodidade, qualidade, variedade e atendimento. Além dessa linda loja que você está vendo aqui. Além dessa unidade, nós temos mais cinco unidades. Que é no Socorro, Grajaú, Teutônio Vilela, em Budas Artes e na João Dias. Se o cliente tiver interesse e quiser pesquisar, saber o endereço certinho, entra no nosso site. Aqui é atacadista.com.br. Olha, o nome já é sugestivo. Aqui está o preço, aqui está a qualidade, aqui tem tudo. Tanto no atacado como no varejo, certo? É isso mesmo. A partir de três unidades, o cliente comprando do mesmo produto já entra no preço de atacado. Ótimo. Eu estou aqui na vinda de Aricanduva, 8.095, antiga controlar, do lado do shopping Aricanduva. E o telefone? É 3053-7006. Vem para aqui. Quem compara? Compra aqui. Compra aqui. O Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo tem como objetivo oferecer oportunidade para aqueles que mais precisam, valorizando as potencialidades do ser humano com o resgate da dignidade e da autoestima. Tudo começou em 2001 com a padaria artesanal no Parque da Água Branca, na Zona Oeste de São Paulo. De 2001 a 2006, foram entregues 9 mil kits de padaria artesanal em todo o Estado de São Paulo. Naquela época, foram qualificadas mais de 20 mil pessoas na arte de fazer pães. O curso da padaria artesanal ensina a fazer 10 tipos de pães nutritivos e saborosos. Depois de criada a Escola de Moda, demos início à Escola de Beleza, com os cursos de assistente de cabeleireiro, manicure e pedicure, maquiagem, depilação e design de sobrancelhas. Também foi um sucesso. Aí, em 2013, inauguramos 56 polos regionais da Escola de Beleza em todo o Estado de São Paulo. Vai mudar a minha vida, sim. Eu acredito e aposto que sim. Em 2013, começaram as atividades da Escola da Construção Civil, com cursos nas áreas de assentador de pisos e azulejos, encanador e pedreiro. A demanda por profissionais qualificados em todo o Estado fez com que o projeto ganhasse 56 polos regionais da Escola da Construção Civil, implantados em parceria com os fundos municipais no interior e com as entidades sociais na capital. O mercado precisa de profissionais qualificados nas áreas de construção civil, moda, beleza. E é por isso que o Fundo Social oferece essa oportunidade, especialmente para as pessoas desempregadas e em situação de vulnerabilidade social. Se todas as pessoas que gostarem e tiverem um curso gratuito para fazer, vai ser sempre bom, né? O interesse pelas ações do Fundo Social de Solidariedade foi tão grande que de 2011 a 2014 foram assinados milhares de convênios que possibilitaram a realização de projetos em cidades do interior e periferia da capital. Cada vez mais eu tenho a certeza de que as pessoas só precisam de uma oportunidade, não só no lado profissional, mas também no lado pessoal. Muitos alunos chegam ao curso desanimados, mas saem com uma nova perspectiva de vida, prontos para reconstruir a sua história, sua e de toda a sua família. Foi assim com milhares de pessoas que resgataram a autoestima e encontraram no Fundo Social um novo caminho para mudar a sua história. Fim de uma infância muito pobre, não tive muitos estudos e eu estava, no meu último trabalho agora, eu estava pegando reciclagem na rua. E através dessa oportunidade aí eu tenho certeza que as portas vão se abrir e está me dando um autoestima muito forte para que eu não pare por aqui. Não deve nem se chamar escola de moda, e sim fábrica de sonhos. Sonhos a serem realizados e muito obrigada. Meu médico me disse que a costura fez com que meus movimentos voltassem. Então, isso para mim. Eu acho que para mim a vida veio acrescentar conhecimento, fora as amizades, fora o carinho que a gente é recebido, fora tudo aquilo que a gente adquire em cada aula que a gente vem. Eu realmente estou muito feliz com Deus e com eles que deram essa oportunidade para a gente. Eu era empregada doméstica e comecei a fazer essa maravilha que foi a costura. E agora, hoje, eu aprendi a modelagem. Para mim foi muito importante, porque eu não tinha profissão. Eu vim para me capacitar, profissionalmente. E hoje eu pretendo até fazer uma faculdade. Hoje é um dia muito histórico para nós todos aqui hoje. Porque a gente conseguimos realizar um sono que talvez muitas vezes a gente não conseguia fazer. Mas aí, Dona Lu, aqui, com sua generosidade, botou esse curso para a gente. E hoje nós estamos aqui todos se formando. Vocês não sabem como é importante para cada pessoa que está aqui. Eu sei que cada um tem a sua história. Mas Deus conhece o coração de vocês e está escrito lá. Obrigada, gente. Dona Lu, muito obrigada. Que Deus te abençoe e que continue sempre nessa luta pelos pobres. Obrigada. Eu gostaria de dizer um muito obrigado, do fundo do meu coração, porque o curso me proporcionou uma oportunidade muito grande na minha vida profissional, onde eu pude me estabilizar financeiramente, rapidamente. Primeiro Deus, depois a Dona Lu na nossa vida, gente. Porque é muito importante. Durante esses quatro anos de existência da Escola de Qualificação Profissional, acompanhamos várias histórias de sucesso. São tantas vidas, são tantas pessoas que passaram pelo fundo social. Eu sei que não foi fácil. Os alunos batalharam e com muita garra concluíram o curso. A vida de Eliane não estava fácil quando veio fazer o curso de beleza. Mas ela não desistiu. Eu já fui usuária de droga e depois que eu conheci o curso, eu achei legal, eu quis ficar aqui e eu ainda vou fazer outro. E fez. Eliane aprendeu a criar moda e tem sonhos, mas já está feliz com a sua nova vida. Eu quero ser alguém na minha vida, cara. Eu quero ser uma costureira, assim, sabe? Então você fazendo sempre ali, você vai chegar aonde você quer chegar. Uma lição de vida, um desafio ao tempo, um teste para os próprios limites, um culto à saúde, uma vontade de viver. Realizado desde 1996, o JORE, os Jogos Regionais do Idoso, promovido pelo Fundo Social em parceria com diversas secretarias e com os municípios, mostra que é possível envelhecer com dignidade. Os jogos acontecem todos os anos com várias modalidades de esporte adaptadas para a terceira idade. A participação aumenta cada vez mais. O JORE é a prova de que precisamos, cada vez mais, desenvolver políticas públicas para a terceira idade. E como faz isso? Integrando os idosos à sociedade, por meio do convívio social, praticando atividades físicas e esportivas que fazem bem à mente e ao corpo. Os idosos competem no esporte e nas artes e todos ganham na celebração da vida. No JORE, consideramos vencedores todos os atletas que participam das 14 modalidades. Por isso, todos recebem uma medalha. Eles nos contagiam com sua alegria e vontade de viver. O que nós fazemos no Fundo Social de Solidariedade é um trabalho intenso e ininterrupto. Ele só é possível graças às parcerias com os fundos municipais e entidades sociais. E também da dedicação de todos os profissionais envolvidos. Todo esse esforço vale a pena, porque é muito gratificante ver milhares de pessoas felizes, com a autoestima resgatada e preparadas para o mercado de trabalho. Agora você não falou para o programa, né? E aí o programa? O que o programa está dizendo para as cartas? Olha, vem mudança, vem crescimento, vem parcerias e vai ser um sucesso. Acredite. Que bom! E para a Marilda? Olha, parceria é sucesso, hein? Agora para a Marilda. Marilda, você saindo daquela fase de insegurança, você estando em equilíbrio e acreditando no seu potencial. E quando a gente acredita, a gente brilha. E brilhando acontece. Uhul! Vamos que vamos, gente. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho, voltar ao nosso papo. Vamos falar com a doutora Caliane. Fora, você dá aula, né? Que eu sei que você, às vezes eu te ligo. Oi, estou em Campinas, estou em Santos, estou dando aula aqui na Paulista. Me fala um pouquinho do seu trabalho. É, eu coordeno, além de ser mediadora, eu coordeno cursos que capacitam mediadores. Então, eu dou aula para pessoas que têm interesse em ser mediadores. de conflitos. Então, eu dou palestra no Brasil inteiro, a convite de várias instituições, universidades. Tem a universidade aqui em São Paulo, na qual eu coordeno também. Tem um curso de capacitação de mediadores e conciliadores. E tem uma pós-graduação, que é um curso já um pouco mais detalhado, com mais calma, que pode ser de qualquer área. Na verdade, para você ser hoje um mediador, não precisa ser da área jurídica. As pessoas têm muita essa dúvida. Ah, mas precisa ser do direito? Precisa ter feito faculdade de direito? Não. É qualquer pessoa. Dentista, engenheiro, psicólogos. Então, todas as pessoas que têm interesse em ser um mediador, ele pode fazer o curso. Então, seria mais uma fonte de renda, a pessoa que quiser, que se aposentou, não está feliz com a profissão, ela pode estar montando. Sim, ele pode estar fazendo o curso. É um curso de 100 horas, onde são compostos de 40 horas de parte teórica e depois 60 horas de parte de estágio, que é obrigatório pelo Conselho Nacional de Justiça. Após esses dois módulos, ele recebe uma certificação, que aí ele pode ser o mediador judicial ou o mediador extrajudicial, que é realmente hoje o grande mercado, na verdade. É você trabalhar hoje em escritório de advocacia, em condomínio, escolas, empresas, multinacionais. Então, assim, você hoje tem um leque de mercado que está se abrindo e ainda tem poucos profissionais habilitados nessa área. É, e depois as pessoas reclamam da crise, não é, Eduardo? Quando a gente fala do planejamento, do trabalho, é uma fonte de trabalho, de renda, que pode ser muito gratificante, não é verdade? Não, sem dúvida. Assim, é o futuro, na verdade. Para a advocacia em si é o futuro. Nós vemos agora, passou a ser obrigatório, o procedimento de mediação, mesmo no fórum. Então, todos os processos, eles são encaminhados para o setor específico de mediação. E lá tem sempre um mediador para auxiliar essas pessoas. Então, até para a própria advocacia, para o próprio judiciário, o mediador vem colaborar e muito para dar um andamento mais célebre aos processos. Bacana. Me deixa seus contatos, quem quiser saber sobre o curso. É, o meu telefone é 11 981 97 0331. WhatsApp? WhatsApp também, é o mesmo número. Tem site, rede social? Tem, minha rede social no Face é Carleane, mediadora de conflitos. E o telefone da faculdade, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, é 2888-5222. Legal. Eduardo, me fala um pouquinho do seu trabalho e deixe seus contatos. Bom, eu sou executivo de varejo, trabalho há 20 anos. É, esqueci de falar, o que é executivo de varejo? Executivo de varejo é todo aquele que domina, desde o planejamento estratégico da composição de uma organização, de uma empresa, até a sua operação propriamente dita. Então, basicamente, podemos entender que o executivo de varejo nada mais é que um comerciante, eu sou um comerciante, mas que tem um pleno domínio de toda a cadeia produtiva da área de comércio. Então, isso é uma das minhas vertentes. E, por ser um gestor de negócios, a área de finanças é uma parte, é um braço totalmente relevante à composição de um administrador. Então, eu acabei me especializando na área de negócios e na área de finanças. E, através até da minha própria experiência pessoal, eu acabei direcionando a minha carreira também para o apoio e consultoria de finanças e orçamento doméstico também. Muito bom. Você tem algum site? Eu tenho o meu e-mail direto, o meu contato pode ser feito através do meu e-mail, eduardobodo, arroba hotmail.com e meu celular, DDD11-945907220. Então, se vocês precisarem de algum conselho, ou pelo varejista, ou para você ter alguma ideia de controle doméstico, de orçamento, é só consultar o Eduardo. A disposição sempre e agradeço novamente pelo convite e sempre que chamado estarei aqui presente. Ah, com certeza. Você vai explicar mais sério uma planilha, um orçamento que eu quero saber mais a fundo isso. O assunto é bastante extenso, relevante e eu estou aqui à disposição de todos. Com certeza. Daniela, na verdade, é uma agência que já está aí, quando ele falou em parceria, ela entrou já em parceria com o programa e com a revista. Então, ela vai estar cuidando de tudo isso, das redes sociais, do site. Nela, eu confio, gostaria muito que você falasse do seu trabalho. Isso. A nossa empresa chama hotel www.com.br. Desenvolvemos sites, cuidamos das mídias sociais, Facebook, Instagram, CEO, que é busca orgânica no Google, campanhas de AdWords, somos certificados, temos uma equipe com 15 pessoas. Eu sou da área comercial, aí tenho toda a equipe por trás de mim para dar o suporte para o que você precisar. O nosso telefone é 45080480. Temos clientes no Brasil inteiro, então a internet te dá essa oportunidade para você trabalhar e ir longe pelo Brasil. Quem precisar pode entrar em contato. Agora eu vou fazer uma pergunta, né? Dia das Mães está chegando e tem uma filhota, né? Que é uma teen, uma modelo teen. Como que você ainda cuida disso, dessa carreira da sua filha, com filhos pequenos? Como que é isso? Então, o projeto Hotel WWW foi dedicado para que eu possa cuidar dos meus filhos. Eu tenho três filhos, embora eu seja nova, não vou falar a idade, mas eu tenho três filhos. E eu procuro, eu tenho uma equipe muito bacana, né? Depois de 15 anos, no começo foi muito difícil. E estou sempre presente. Semana que vem a gente vai passar quatro dias em Curitiba, que ela vai desfilar em Curitiba. E celular, notebook, telefone, a tecnologia está para isso. Então, eu estou em uma reunião escolar, o telefone toca, eu só um momentinho atendo. Embora a minha equipe está lá para atender em horário comercial todo mundo. Mas a parte comercial eu consigo gerenciar bem com a tecnologia. Fernanda, e como mãe, me fala. Ah, ela divide o tempo dela, ela consegue, ela trabalha, ela faz tudo. Eu até admiro isso, que ela consegue dividir um tempo para cada um dos filhos. E ela olha, você olha os pequenos ou não? Eu olho, tem que olhar, né? Aí, sempre que dá, eu estou olhando para ajudar. Legal, legal mesmo. Repete os seus contatos. Meu site é www.fernanda.esquiavo.com.br E telefone para contato é 11 9915 0658. Bacana. Luna, deixe os seus contatos. O site, sandraluna.com.br Meu celular e WhatsApp, código 11, São Paulo, 991816459. E quem precisar de orientação e direcionamentos, me contatem através do site. Denise, bom, eu não tenho um site, vou te procurar, mas estou fazendo, estou querendo muito fazer, mas eu tenho uma página no Facebook, tenho um canal no YouTube, tenho também o Instagram, mulher de 50 pode, reticências, porque o reticências é muito importante. E o telefone para contato é 97806-6411. E, olha gente, eu faço, a mulher de 50 pode, vai aonde quiserem que ela vá. Eu já fui no salão de beleza, eu já fiz festa na casa das pessoas, e a gente faz por tema também. Por exemplo, quando você tem um tema, eu escrevo, eu sou jornalista, e eu gero conteúdos, eu escrevo inclusive para duas revistas, estou, trabalho com a agência que cuida das minhas coisas, é a espacial entretenimento. E eu faço com temas, assim, ah, tem uma reunião onde vamos falar, a mulherada quer falar sobre o sexo nos 50. Então a gente desenvolve todo, eu desenvolvo, eu tenho toda uma pesquisa que eu fiz, ah, no trabalho. E no site show que eu apresento, aí eu falo, eu dou uma geral e conto um pouco dessa história aí, de como eu me reinventei, né? Porque eu me reinventei mesmo. Parabéns, viu, Denise? Você é uma exata mulher moderna. Obrigada. Que não tem idade para isso. E você pega isso, Fernanda, como exemplo, né? Que você vê os seus 20, 30 anos, 40, 50... Eu costumo dizer que quem não chegou nos 50 vai chegar, só se morrer antes, né? Que aí a gente não sabe, só o cara lá de cima. E quem já passou dos 50 se diverte um pouco. Outro dia eu fiz uma apresentação num clube e tinha uma senhora de 94 anos. E ela dança, dança de salão, não sei o quê. Ela veio depois, tirou foto comigo, ela falou assim, poxa, por que quando eu tinha 50 não apareceu ninguém como você? Eu achei tão lindinha ela falar isso. Eu falei, mas agora a senhora tem 94, vem para me ensinar como é que eu vou chegar aí, né? Tá certo, muito bacana. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Mulher Moderna, por me trazer, por me convidar. Você tem que vir mais vezes, está sendo convidada. Sempre que você quiser. Essa alegria é sua toda, Denise, parabéns. Obrigada, sempre que você quiser. Eduardo também é pai, cinco filhos, né, Pão Eduardo? Nossa, é cinco. Cinco. É isso, que sucesso. É o pai moderno. É o pai moderno, né? Deixa os contatos da revista. É, então, vim aqui para falar da revista de novo, né? Quando a gente está fazendo entrevista, a gente está fazendo propaganda da revista também. Então, pessoal, não perca a revista, é muito boa, né? Tem entretenimento, você tem saúde, você pode entrar em modas. Então, você tem várias variedades de revistas. E você pode entrar também no site, www.revistamulhermoderna.com.br. Marilda, passa o telefone. Com certeza, aí eu vou convidar a Denise, né, para escrever pauta, aluna, fazer horóscopos, já estão convidadas, tá? Telefone 011-97418-9160. E agora está chegando a revista no varejo. Telefone 1197-418-9160. Ficamos por aqui, agradecemos. Se Deus quiser, na semana estamos novamente. Muito obrigada. Um beijo a todos vocês. Programa Mulher Moderna. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto